A resposta das meninas cantar o Salmo que diz Que lhe és o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Que lhe és o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Que lhe és o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Que lhe és o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Que lhe és o homem que observa os seus crescimentos Que lhe és o homem sem pecado em seu caminho Que lhe és o homem sem pecado em seu caminho De todo coração eu vos procuro Não deixeis que eu abandone a vossa lei Consentei no coração vossas palavras A fim de que eu não pegue contra nós Que lhe és o homem sem pecado em seu caminho Que lhe és o homem sem pecado em seu caminho Que lhe és o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Que lhe és o homem sem pecado em seu caminho Seguindo nossa lei e rejuvindo, muito mais do que todas as riquezas. Eles morrem sem pecado em Seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai protetido. Eu quero meditar a Vossas ordens, eu quero contemplar Vossos caminhos. Minha alegria é fazer Vossa vontade, e eu não posso esquecer Vossa palavra. Minha alegria é fazer Vossa palavra. Minha alegria é fazer Vossa palavra.